Porra, vamo meter bala, vamo meter bala, escorreca clã, escorreca clã, vamo meter bala, caralho, tão metendo bala em mim, aí, aí, caralho. Matei. Valeu, clã, abraço. Oh! Tervei, aí, foda-se, joga pra caralho. Caiu neles também, caiu só na gente não. Vamo encarar, vamo encarar, clã. Vamo pra dentro deles, vamo pra dentro deles. Vamo pra dentro deles. Vamo pra dentro deles. Vamo caro lá embaixo. Bomba de novo, bomba de novo, bomba de novo. Ah, bomba, fodeu. Olha pra cima aqui. Marreu, morreu, morreu. Morreu um só, tá lá maluco? Morreu um só. É, morreu um, tu matou um. Tá aqui em cima ainda? Outro, tem outro. Vem daqui, ó. Descertei um. Matou, boa, Brian. Cuidado. Matou, matou. Cuidado, 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 tem mais. Matou, matou. Oh, meu Deus. Rush, 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 rush do Rush! Vai, 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 vai. Rush, 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 rush RASTADI GRANDE GRANDE REI RASTADI RASTADI DIRETO DOS STATES AI FUDEU CARALHO CARALHO VIARO RASTADI OMITO MUITO OBRIGADO RASTADI JÁ TEM MODERADOR NA MIA LIVE Como é que ele faz? RASTADI É nóis RASTADI Eu falo muitas linhas PORRA BOMBA DE NOVO Eu consegui conversar com o RASTADI Falar com ele normal Então eu falo vale as língua IAAA BOMBA DE NOVA PUTA QUE PARIU QUER ME MATAR VELHO RECEBI A PORRA DE... QUE ISSO VELHO PELAMOR DEIXA EU GANHAR ESSA PRA GALERA QUE TÁ JUNTO LOGO EU QUE ISSO MANO RASTADI QUE ISSO GANHAR 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 PELOS FOLO ORIGINAIS Obrigado pelo apoio da galera que chega flodando Obrigado Kaile Obrigado O Zeles Melon Mister Coiote Yagazin SND Ronin TAMO JUNTO LOGO TUDO JUNTO LOGO ALAN GORDOX LEONADO PORES HEITOR TAMO JUNTO MUITO OBRIGADO RASTADI MUITO OBRIGADO Calma ai Realmente eu não deu pra me adquirir aqui e ver logo se o Heistad ta mas eu acho que ele já é logo Esquipe 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 O Heistad já é mod já MUITO OBRIGADO Vamo ganhar essa aqui pro Heistad logo ele Eu já chamei o Heistad já pra jogar um Agão Z1 comigo logo eu Já ta já Eu não sei se eu dei Não sei se eu não dei Não sei se eu já tava dado Ou se eu retirei Eu vou ter que esperar ele falar Heistad God logo God 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 logo Ele vai na BRMA Falei com ele Tentou roubar ele não né Ele falou que era viado Falei com ele Ah Viado que ele ta pegando sua irmã e tu não sabe Até eu falaria isso Né não Heistad Fala pra ele logo Pegou o meu amigo lá que tava lá comigo Heistad é pica logo filho Passa o cerol na menininha logo Ta mole ele vai logo e Nã Olha aqui olha aqui escondido Passa logo o cerol Olha aqui que que tava aqui Famosos air drop É noooos valeu meu irmão Obrigado Jones Obrigado Léo Peuslo Obrigado Anderzica Obrigado Gabed Obrigado Ritor Obrigado Salox Valeu Soriel Valeu Glorke Valeu Xuliepeta Valeu Caís Lest Valeu Ulysse Melon Valeu Mister Fuark Ah já falei já o nome de todo mundo logo eu Eu leio os Bota o nome na moral velho Vou dar pra ele depois Obrigado galera Obrigado Oh Heistad Obrigado fundo do coração mesmo Obrigado fundo do coração Vai vai só dropa mano Ficar parado eu vou morrer Vai dropa aí Dropa aí que eu pego Ai deu pra ele 78 bala de AK aqui ó AR15 Que isso do Rick Se pai eu mato um pombo Vambora vambora Dinheiro Por que que eu sou FDB viado Obrigado 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 Rastad Man Vine logo ele Eu sou o fã Eu sou o fã rapa Eu sou o fã rapa Passa o Serol Nunca perdi Canta aí tiraram Ih viado CNB Ih rapaz O que ô Brian Ih rapaz Ah sei que eu te dou tudo agora É claro pô Ih rapaz Olha lá onde que ta o airdrop lá Lá em cima do morro velho Cês tão indo pro lado errado velho É pra devolver Ih rapaz Vai querer esse capacete Ih Sabe O nego ta pedindo esquina essa hora do jogo Eu acertei Ia morreu bonito Ia morreu bonito Ia morreu bonito Seis malucos só Ah cinco malucos Cadê esse pessoal mano Vamos pra casinha Vamos pra casinha Vamos subir a antena Vamos subir a antena Ué fechou uma antena Deve ter ligado lá na antena Na verdade os ultimos devem estar lá O microfone ta com eco O microfone ta com eco Se cair nós levanta Se levantar nós cai Se cair levanta de novo É nós que muta no invertido Bente do muta Bente do muta Bente do muta Isso é sacanagem Porra fala pra caralho esse gorila Porra gorila Fora filho Falta quatro pessoas Meu Deus Puta que pariu Porra o tanto que fala Se faz cheiro de covir já é seu Né não gorila Nunca queira Hahahaha 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 Nunca que eu! É o quê? 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 Jamais que tem comida! Morri! Fudeu, morri! Oh my god! Tá aqui em cima, tá aqui em cima! Tem, 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 foi no... Filha da puta, vou pegar ele no invertido. Vou pegar ele no invertido também. Tô subindo, tô subindo. Porra, passa a cal, quantos são? Passa a cal, quantos são? Que eu já tô na boca. Que isso, cara? Tá muito pecado. Vai, Ruth, pode ficar. Quantos são, porra? Era um só, velho. Se passa a cal de um só, eu subia. Que isso, bugou, mano. Sai do jogo. What the hell? Entrou em choque com a gank do Rastard. Logo... Perguntei logo com o gorilinho. Que isso? Sua mãe sabe disso, gorila? Sua mãe sabe disso? Porra, sua mãe ficar sabendo dessas coisas aí, eu não sei não, hein, maluco. Porra, Brian, não precisava ter morrido não, viado. É, precisava ter morrido mesmo não, velho. Falta quantos? Falta quantos pra acabar o jogo? Três. Falta três, galera. Falta três, galera. Falta três, galera. Se a gente ganhar essa vai ser pra vocês, hein. Vambora. Que dia que eu perdi esse jogo aqui? Vocês viram lá o airdrop? Vai ver como vai ficar? Eu acho que tinha. Esse cara voltou duas vezes no airdrop. Certeza que tinha. Não cabe. Ah, só quem sabe floda, né, mano? Só quem sabe floda, na moral mesmo. Nada não é. Só a galera... Ó, quem sabe floda e o resto acompanha. A galera acompanha, ó. Quem sabe floda e o resto acompanha. Nesse estilo aqui, quem é que vai lançar primeiro? Quem vai ser o primeiro a lançar desse estilo aí no chat? Quem sabe floda e o resto acompanha? Quem vai lançar logo da vitória pra cavalar a vitória? Quem sabe floda é dois. Gank do God Rastad, galera do God Rastad aí, ó. Muito obrigado. Muito obrigado, Rastad, do fundo do coração, meu irmão. Muito obrigado. Mais uma vez, meu mano. Espero... Não sei se você vai estar na BGS. Nyaum! Claro que sabe que sabe. Nyaum! É. Não, não sei se ele vai estar na BGS, porque a BGS também vai ter um evento da Twitch, ó. E o Rastad vem. Rastad é pica, filho. Já tá no Brasil, já. Onde é que é essa BGS aí? Tá pica, tá comendo as Brasileiras todas. Isso aí é a maior porra. Aí é foda. É, fala a verdade logo. Ó, exato. Tá mais que certo. É, verdade. Duvido que quando ele vem aqui, ó. Direto deve pegar uma Brasileirinha logo. Agora que pega. Ele chega pra Brasileirinha aí. Vamos fazer ontem. Nyaum! É claro. Já era, filho. Já tá cavalo, garoto. Que isso. Muito obrigado. Vai. Vamos ganhar essa. Vamos ganhar essa. Vamos ganhar essa pra representar aí pra galera que junto que tá. Junto que tamo. Vamos logo nós. Logo, 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 logo eu. Não, mas esse R-drop é meu. Não, se eu tiver, meu. Capa, capa, capa aí. Vou deixar porque eu sou bonzinho mesmo. Ele dá logo o bait do nhanha. Tá ligado? Nhanha. Vamos logo nhanha. Nhanha. Caralho, morri. Ué, ai, caralho. Ah, quem nunca fez um esquibunda, né, mano? Sempre fazia esquibunda no piso molhado. Porra, tá maluco. Esse R-drop é bugado. Dá pra pegar não. Já caí. Escorreguei tudo. Escorrega? Mandar essa aqui, ó. Nossa, logo o esquibunda. Ih, dá pra pegar lá. Quem nunca escorregou, né? Na hora que a mãe foi lavar aquele piso molhado lá, tu deu aquele escorregada lá, né, mano? Jogava aquele sabão logo, detergente logo. Fazia logo uma esquiada logo, né, mano? Tá maluco. Quem que nunca escorregou. Cadê? Eu vou matar de cara, no diabo. Velho, desce aí, velho. Porque eu tô sozinho pra caralho aqui, ó. Tô sozinho, mano. Cadê, gurulinho? Tô sozinho, velho. Tô sozinho e não sei o que que tem aqui, velho. Que nego tá se matando. Vou pegar o R-drop, ela... Vem logo. Grupa aqui logo, gurulinha. Grupa aqui no meio, aqui logo. Lançar skin na Snipe, ô... Não dá não, filho. Não adianta. Não, só dá pra lançar skin na Snipe e depois ver que eu tô safe, né, mano? Preciso do time aqui pra dar o cover original. Dá o cover, dá o cover, dá o cover. Sai pro sul. Cover eles. Obrigado aí, galera do... Pô, obrigado do fundo do coração aí da galera do Rastad, hein? Tô estando pra onde, cara? Eu sei que... A hora que eu puder retribuir, eu vou retribuir. Eu sei que... A grande do Rastad é pica das galáxias. Mas a hora que eu puder, Rastad, eu vou retribuir também do coração lá. Vou mandar lá a galera lá. É nóis que voa. Muito obrigado mais uma vez. Rastad! Um dia... Um dia, quem sabe eu vou ter um elo pra poder jogar com ele no LoL. Um dia, quem sabe, né? Eu tô treinando aí. Não dá pra pegar essa porra, não. De vez em quando eu treino, mas... Falta 4 miliantes só, véi. Falta 4 miliantes. Falta 3? Opa! É quem? Você, Japa? É em tu? É. Aí em cima? Tá atirem umas drop de raiva. Não, ele tirou umas drop de raiva. Não, ele tirou umas drop de raiva. Que isso? A drop bugou. Tem... Não, tem nega aqui na montanha. Tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Partiu. Tô logo atrás de tu. Tô cravado atrás de tu. Pode ficar tranquilo. Ah, atrás de mim também. Não. É meliante, né? Obrigado. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Rastadumido! Ai! Ai! Red Shot! Salva logo. Claro que salva. Tá maluco. Vai subir, vai subir. Vamos subir. Ué, bota a cara, filho. Sobe comigo. Japa tomou tiro. Tem mais? Ah, nunca que tem, né, maluco? Nunca que tem. Jamais que tem, logo eu. Ai, quase que caí. Ah, continua olhando aqui, mano. Não. Continua olhando aqui. Não dá pra pegar mesmo, não? Não. Nunca que venha olhar junto comigo. Opa, opa, um carro. Saio de carro. Saio, 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 saio. Bate com a carro, saio. Peguei o carro aqui. What the hell? Ó, vamo começar a descer, véi? Tinta segundos vai vir um D-Guys. Vamo descer, vamo descer, vamo descer. Que isso? O airdrop molinho de pegar aqui, ó. Vou te ensinar, Japa. Você tinha que vir daqui, ó. Que isso? Daqui é o salto ali, ó. Vou te ensinar, Japa. Porra, parece que nunca praticou uma Olimpíada. Calma aí, gorilinha. Calma aí, gorilinha. Ai, outro gank aí já. Porra, gorilinha. Atrapalhou, mano. Que isso? Gank do faker. Gank do faker. Que isso? Faker junto com o rastati, logo junto. Rastati. Vou dar o olhar de carro pra ver se eu acho. Eu acho que eu achei o carro deles. Gorilinha, você que é um garoto novo. Se o Rastad fosse um Pokémon, sabe qual Pokémon ele seria? Qual? Rastad. Essa aí foi pior de todas. Que isso. É, mas ficou maneiro. Para. Rastad. Cadê os caras? Na última evolução logo. Poder do... Cadê os maluco, filho? Vamos que essa aqui é para a galera ir para o Rastad também. Essa é para ele. Não, eu estou olhando aqui para ver se eu acho. Tem um carro parado aqui. Falta duas, cara. Vamos, Lois. Vamos, vamos, vamos. Se a gente pegar essa, a gente mata. Eita porra, ganhamos! Eita porra! Ganhamos! Os caras arregaram. Valeu, Rastad. Obrigado. O cara morreu no gás, filho. Nem chegou para fightar. Nem chegaram para fightar. Esse é para o mano Rastad. Eu não meu carreiro, eu nãoaufen. Eu não tenho. Já! disability. Naah! Ela não. Ele morreu mano Matou com uma tiga Eu matei, eu matei um Sei lá mas Ganhamos Obrigado ai né Ganhamos Obrigado ai Obrigado Du Lopes Obrigado a galera toda que mandou ai Obrigado que mandou os polos ai Dero su render Dero su render Os cara ai deram su render né Valeu, valeu, deram su render Os cara não aguentam dar um su render É nois Os cara deu su render Os cara deu su render Porra, tava louco Vamos lá, vamos lá Brian Jones invitado Muita japa invitado E aí pessoal Relâmpago Cachau invitado Valeu Ganque do Bolt Ganque do Gravió Ganque do Gravió Ganque do Bolt Chegou e já se foi já É 100 metros de velocidade Vai Quem é que falta aqui é o ultimo? Slayers Slayers Ai Skip marquei com uma mina Com a minha namorada Sete horas da manhã e tô aqui Vendo sua stream Acha